E o vereador Pastor Edinho enviou um requerimento ao executivo pedindo a implantação de uma sinalização de trânsito em frente à escola Mentes do Futuro, é isso vereador? Exatamente, nós fomos convidados a estar na escola Colégio Mentes do Futuro e a direção da escola está muito preocupada devido ao trânsito muito rápido ali e também o fluxo de alunos, crianças, então precisar de uma sinalização, melhorar a sinalização ali precisava de uma faixa elevada e também aquela placa, cuidado, escola então precisava aquilo que está em outras escolas também colocar ali na Vila Rodrigues que a movimentação é muito grande, então eu fiz o requerimento existe a possibilidade de implantação de sinalização de trânsito na rua José Jorge ali em frente ao número 1124 no Colégio Mentes do Futuro então nós estamos encaminhando o nosso requerimento para o executivo e o departamento de trânsito para ver essa possibilidade quanto antes implantar essa sinalização então nós estamos irem do serviço e com a sinalização hoje A CIDADE NO BRASIL